Está no ar, mais um TocaCast. E para suavizar a cara do TocaCast, está aqui no meu lado direito, Vidal. Olá, tudo bem, Cleiton? Tudo bom, Vidal. Fala aí, Juscelino Machado da Silva Xavier também. Uma voz aqui, finalmente uma voz no podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, o que é a voz de Daniel Vidal, né, Juscelino? Finalmente. Quem é Daniel Vidal? Agradecer publicamente aí o Daniel Vidal por ter feito a vinheta do meu podcast lá, do Musicalha. Valeu, Vidal. Agora, olha, isso pode ter sido prejudicial para o seu canal, hein, cara? Lógico que não. Na verdade, só se for prejudicial que o pessoal vai parar na abertura. Ok, já ouvi o que tinha que ouvir, chega. Cara, fica com inveja. Eu quero também para o Toca Livros. Olha, eu vivo a filosofia do saquinho de pão, né, lá da padaria, lá de perto de casa. Servindo bem para servir sempre. É só mandar que a gente faz. Filosofia do saquinho de pão da padaria de Daniel Vidal. Porque vinha com topodídeo, vinha com topodídeo, assim, e ficava escrito, servindo bem para servir sempre. Tem até hoje? Tem até hoje. Várias padarias aí. Então, gente, quem vocês não sabem, se você já ouviu um audiolivro da Toca Livros, provavelmente você passou pela voz de Daniel Vidal. Daniel Vidal aqui é o nosso maior narrador aqui, né, Ju? O que mais narrou o livro por quilômetros quadrados. O que mais narrou e é o que mais tem o reconhecimento aqui interno e agora externo para a galera aí também, que é uma voz, assim, única mesmo. Poxa, eu fico muito honrado com a gentileza de vocês. Não, mas é... Eu quero até de antemão aproveitar a oportunidade aqui, antes de qualquer coisa, agradecer muito a oportunidade de todo mundo aqui da Toca Livros, que é sempre muito solícito, muito carinhoso, muito prestativo, muito paciente também, né, porque até para quem está ouvindo, assim, a gente falar do lado de cá, não é tão simples, né? Você grava, você erra, então, assim, demanda uma paciência da galera aqui com a gente também, enfim, então, dos técnicos, né, da produção, enfim, então, obrigado aí pela gentileza. A fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro ocorreu num dos momentos mais apaixonantes e revolucionários do Brasil, de Portugal e do mundo. Guerras napoleônicas, revoluções republicanas, escravidão formaram o caldo no qual se deu a mudança da corte portuguesa e sua instalação no Brasil. O propósito deste maravilhoso audiolivro, resultado de 10 anos de investigação jornalística, é resgatar e contar de forma acessível a história da corte lusitana no Brasil e tentar devolver seus protagonistas à dimensão mais correta possível dos papéis que desempenharam 200 anos atrás. Escrita por um dos mais influentes jornalistas da atualidade, 1808 é o relato real e definitivo sobre um dos principais momentos da história brasileira. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Com uma narração dinâmica e envolvente, uma trilha sonora única e original, tudo para que a descoberta de um dos momentos mais importantes da história brasileira chegue até você de forma exclusiva, pela produção da Toca Livros. Narrado por Daniel Vidal O Daniel Vidal, para quem não sabe, é um desses narradores que grava de casa, né? Ele tem um estúdio de audiometria lá, ele faz um tratamento super bacana e ele consegue trazer para a Toca Livros uma qualidade única, né? Ele grava de casa, mas ultimamente anda gravando em nossos estúdios, que é bem bacana também porque dá uma agilidade na produção. E o Daniel, Daniel, eu só queria falar assim, não sei se você anda acompanhando, mas além da técnica aqui, que a gente fica muito próximo, a gente já é um pouco, essa coisa da parceria mesmo, da amizade mesmo do dia a dia, os ouvintes te elogiam muito. Opa! Muito! O ouvinte da Toca Livros sempre tem um bom comentário, um positivo, em relação à sua narração. Não são parentes meus que estão entrando lá, né? Não podemos falar nada, né? Vai que são infiltrados aí. E a grande qualidade da narração do Vidal não é só o timbre de voz que é muito particular, assim, um timbre marcante, mas é o entendimento do texto, aquilo que eu sempre venho falando aqui no podcast, que é o narrador que tem entendimento do texto, que não é mecânico. Hum, é, isso daí, isso daí, eu fico muito feliz em receber um, eu tenho isso, né, como um feedback profissional da parte de vocês, fico muito feliz também com esse feedback dos ouvintes, né, da Toca Livros, e é algo que a gente procura realmente fazer com muito zelo. Por quê? Porque o texto, ele necessita de uma interpretação para que ele chegue ali para quem está escutando, para que a pessoa possa imaginar cada palavrinha, cada contexto ali de cada frase, para que ela possa entender claramente isso, para que seja uma leitura realmente agradável para a pessoa, né? Eu, como eu vim já de rádio, né, e em rádio a gente aprende isso desde muito cedo, que você não tem uma segunda oportunidade de falar a mesma coisa para aquele ouvinte de rádio especificamente, a gente tem que tentar, né, na medida do possível, mandar bem de primeira, fazer com que a pessoa consiga entender, imaginar todo aquele contexto que está sendo descrito de primeira, porque a gente, no caso do audiolivro, ainda mais aqui na Toca Livros, você tem uma segunda, terceira, quadragésima oportunidade de ouvir a mesma coisa, mas é interessante que você faça de modo que a pessoa entenda de primeira e que ela siga ali o fluxo da história numa boa, né, para conseguir adquirir o conhecimento que seja, ou o conhecimento da história, enfim. Então, a gente valoriza muito isso, né, de buscar primeiro entender de que se trata o livro, entender de que se trata aquele capítulo específico, qual que é o tom daquele capítulo, é uma coisa que tem um quê mais de humor, é uma coisa um pouco mais dramática, é algo mais informativo, enfim, é legal tentar entender o que é cada capítulo, o que é o livro num todo, antes de chegar ali de frente ao microfone e mandar ver. Vidal, você resumiu bem uma filosofia que eu aprendi na faculdade, né, eu acho que na faculdade a gente tem a grande chance de errar, mas você é pouco corrigido, na minha faculdade a gente era pouco corrigido, porque tinha todo um lance de discurso mais ideológico do que profissional, que atrapalhava um pouco. Mas o legal do... um dia, eu fazia uma peça, um espetáculo do Ionesco, do grande Ionesco, onde o Juscelino é fã de carteirinha, né, Ju? Fã nártico, Ionesco monstro. Ionesco, eu fiz a cantora careca, sob direção de Zé Carlos de Andrade, cenário figurino da turma toda, e tinha uma coisa muito em particular, que era uma televisão que começava do começo, e como eu era o técnico de luz e tecnologia da época, que era um VHS, olha a tecnologia, eu tive que... eu esqueci de aumentar o volume, e nesse dia foi meu professor de maquiagem, foi assistir o espetáculo. Eu esqueci de aumentar o volume, e no meio do espetáculo, eu meti a mãozona e foi aumentando devagarinho. Aí eu falei, eu achei que estava tudo ok. No dia, quando eu novamente reencontrei o professor de maquiagem na aula, ele fez um... ele foi fazendo um comentário, elogiou muito a peça, a peça era muito bacana mesmo, a gente foi até a Turquia apresentar essa peça, e... e a gente chegou no momento que ele foi falar do volume, que faltou o volume. Cara, ele ficou durante 20... ele elogiou 2 minutos a peça e 20 minutos dando bronquimim. Uau! É! 10 vezes mais! 10 vezes mais! E aí ele chegou, eu já estava tão constrangido, tão humilhado, aí ele chegou assim, e eu cheguei, ainda fiz a besteira de falar assim, ah, professor, na próxima eu acerto. Ele foi assim, não tem acerto. Uhum. Você errou para aquele público naquele dia. Uhum. É uma coisa que... Olha, o professor de maquiagem, ele foi incrível na minha vida. Ele falou assim, você errou para o público naquele dia. Teatro, você tem que acertar todo dia, mesmo que seja a mesma peça. Sempre. Sempre. E a gente faz isso na Toca Livros, a gente tenta acertar mesmo que você escute o mesmo audiolivro. Uhum. Né? Porque a gente só tem uma chance. Então, tem a chance de retornar também, mas o frescor da primeira leitura é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina a pessoa ter que... Bom, vou tirar por base, assim, um dos meus últimos trabalhos aqui. O 1882, que tem aproximadamente 13 horas de gravação. Você imagina, a pessoa, ela está fazendo aquela audição, né? Escutando o audiolivro. Primeiro, para ter o prazer de ter alguém ali contando a história para ela. Portanto, a narração tem que ter uma fluidez natural. E outra, né? Até para otimizar o tempo dela. Eu acho que a grande ideia, a grande jogada, o grande lance é esse. É tentar otimizar o tempo. Aí você está no transporte público, enfim, em qualquer lugar, você ter a oportunidade de escutar. E a pessoa vai ter que ficar voltando. Mas o que esse cara falou aqui? Ele deu uma enrolada na palavra? Ou então, a frase era uma pergunta? O cara não deu um tom de pergunta? Ficou parecendo que era uma afirmação? Mas era uma pergunta? Enfim, se você gerar uma confusão na cabeça do ouvinte, por mais que aqui ele tenha essa possibilidade de voltar aquele trechinho, não vai ter a qualidade que o ouvinte merece e que a gente sabe que aqui é muito levada a sério. Tanto a questão de interpretação e principalmente uma outra coisa que você colocou há pouco, Cleiton, que eu acho que é bem válido a gente mencionar, em relação justamente à trilha sonora de cada um desses trabalhos, de todos os trabalhos que são feitos aqui pela Toca Livros, que dão um clima para essa história, para essa narração, que faz com que realmente a gente consiga mexer com a imaginação de quem está lá, com o fone de ouvido, escutando a gente. A trilha sonora é de extrema importância. E vale até ressaltar que é um trabalho feito aqui pela equipe, enfim, totalmente autoral. Jujuba! E que é um grande diferencial, né, o Juscelino? É o Jujuba! Pois é, na verdade tem uma grande pesquisa por trás, uma grande pesquisa antes, e a gente trabalha, na verdade, a trilha sonora sou eu, mas tem sempre a ajuda dos companheiros aqui, do Rafael e do Tiago. Do Rafael e do Tiago. Sempre que a parte percussiva me ajuda muito, que é a parte onde eu sou meio estabanado. E eu dou um apoio muito bacana também, Daniel, que é a questão histórica, né? Sim. Eu sempre estou ali pesquisando, discutindo com o Juscelino, com o Juscelino, e quando é discussão, é discussão mesmo, né, Juscelino? Pois é. E é bem legal porque isso acaba fugindo a regra, né? Porque quando a gente fala de trilha sonora, a gente está muito acostumado a usar justamente os instrumentos, né, da atualidade, mesmo que sejam até mecânicos, né, de teclado e tal. Mas não, a gente percebe que, por exemplo, num livro como 1808, vocês vão a fundo que tipo de instrumento que era executado naquela época. Sim, isso. Para realmente colocar a gente naquele ambiente, naquela questão temporal, naquele momento, né? Eu acho que assim, quando as pessoas estão fazendo um audiolivro, quem tem produção externa, a gente acabou de receber um acervo bem grande agora de audiolivro, e eu percebo um pecado crucial que as pessoas fazem. Eles acham que, por ser um livro clássico, eles metem uma música clássica. E é qualquer música clássica. Então você vê Machado de Assis com música do Beethoven, né? Porque eles acham que é isso. Eles vão lá, eles baixam alguns áudios gratuitos que já estão em domínio público e lascam dentro do áudio. E isso é uma burrada. Isso é uma extrema burrada. A música pode ser sensível. A gente fez uma trilha sonora um dia para um livro, que era o Cidade da Minha Noite, que é um livro ficcional. Você passou num futuro alternativo, um futuro distópico. E teve um momento que você coloca uma música do Chopin, né, Ju? É, do Beethoven. Do Beethoven. É o Moonlight. Moonlight, isso. O primeiro movimento. Sim, mas isso é uma reflexão do sentimento. Ele quis trazer uma emoção para uma situação do personagem, né? Agora, você achar que a coisa clássica só vai casar exatamente porque é considerado um livro clássico, é um erro brutal. Você tem que entender a dramaturgia. É, às vezes a pessoa quer um atalho, né? E o clássico geralmente é um atalho. Se você quer casar alguma coisa, o clássico consegue casar bem. Mas, na maioria, na grande parte das vezes. Agora, nem sempre, né? Então, a pesquisa a fundo, né? Às vezes, a época, por exemplo, Machado de Assis, até que um clássico pode ir bem. Mas, sei lá, ele é brasileiro. Você pode ir a fundo. Você pode ir além daquilo ali. Você quer fazer um material superficial, né? Onde você coloca uma trilha ali, a pessoa percebe que é a trilha genérica para alimentar essa cena. Ou você quer fazer uma pesquisa mesmo e quer fazer com que a trilha trabalhe junto com o material ali que está acendendo. Seria mais ou menos uma palavra que está muito na moda hoje. A customização, né? Seria você customizar, personalizar para aquele contexto da história, né? A trilha conta história também. A trilha está contando história junto. E tem que tomar cuidado, porque se você tentar, de uma certa forma, empurrar a trilha só porque você acha que faz parte da literatura, da ambientação... Não, se fazer parte, tudo bem. É uma pesquisa. Mas se você acha que só porque é da mesma época ou porque se fala clássico é clássico, aí mete um clássico no lugar do barroco, barroco no lugar do... Fica aquela confusão. Eles confundem clássico com erudito, né? Com erudito. O clássico é do classicismo. É. Aí fica aquela confusão do inferno, que não tem nada a ver com a obra. A gente vai até falar isso porque a gente usou um período diferente de uma música para o 1808, mas tem a ver com a obra. Não tem nada a ver com a obra. Periga de você deixar a obra datada. Você sabia disso? É verdade, porque assim, vou te dar um exemplo. Saiu aquela minissérie Capitu da Globo sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis. Eles usaram muito uma música que estava na moda, que é o... Do Beirute, né? Do Beirute, o Elefante. Elefante Gam. Gam, isso. Uma música linda. Eu adoro aquela música. E casou muito bem com a situação, com a época, a coisa. Se você ver essa série daqui 15 anos, ela vai ficar datada. Mesmo ela sendo uma música moderna, mesmo casando muito bem com aquele contexto, mas a tendência é ficar datada. Tem que tomar muito cuidado. Diferente de você pedir para um compositor trabalhar junto com a obra. Aí, você pode mudar. Já entrando no 1808, a gente tem uma particularidade muito grande, porque se fala de Napoleão, né? Sim, sim. Tudo começa quando Napoleão decide... Começa a piscar... Naquela época, não tinha... Como diz o outro, né? Piscar o farol atrás do camarada e ele... Eu vou picar a mula. Junta a astralha e vamos vazar. Então, tudo começa com Napoleão tentando dominar só a Europa inteira. Só. Só. Isso é meio costumeiro na história da humanidade. Meio pink e o cérebro. Eu quero dominar o mundo. Não, eu quero só a Europa. Tá bom. Só a Europa. Mas ali o mundo para eles era a Europa, né? Era a Europa, né? É porque quem que dominava a Europa dominava o resto do mundo, porque a Europa era dona do resto do mundo. Exato. E eles queriam dominar a Europa, aquela coisa toda, aquele blá, blá, blá. E... E nesse... E na hora que eles entram, na hora que eles... Que eles... Que ele invade... É... Guerra, canhão, todo aquele... O que ocorre, né? Na época, no século XIX. Anos depois, em outro período, o Tchaikovsky faz uma composição para a derrocada do Napoleão. Porque o Napoleão caiu na velha... É... Mania. Aí vai. Aí o Napoleão vacilou. O vacilou. Porque você pode invadir qualquer lugar, menos a Rússia. Né? Ninguém conseguiu. Napoleão não conseguiu. Anos mais tarde, o Hitler cometia a mesma... Beba a burrada. Acho que nem o... Nem o... Nem o... Nem o... Nem o Jediskan conseguiu. E olha que ele vivia no frio. A Rússia tem algo lá chamado inverno. Que é tenso. É tenso. É que é tenso. O povo resiste lá porque nasceu naquela porra. Uhum. Agora você vai invadir aquele caralho no inverno? Você tá ferrado. Tá pedindo, né? Tá pedindo. Ainda mais que os caras montam o urso, bicho. Tô na vodka no café da manhã. É. Os caras... Você já viu... Tudo acontece na rua. Os caras... Os caras dão vodka na chupeta do neném, mano. Já é. Já é. Já é. Já tá no sangue. No sangue... Não vai tirar sangue, não. Não. Pega só um vidrinho de vodka aí. Já... É vodka na beia. E o Tchaikovsky, na época do Dizar, né? É. Vai tirar um sarro de tudo isso e faz a ópera. Como é que se chama? Como é que se chama a música, o Gil? Ah, agora é difícil. Se é o movimento, o cis, opus, alguma coisa, entendeu? Mas era um... Ele é meio famoso. É uma alusão à derrocada do... É uma alusão à derrocada. Tem até... Na partitura, ele colocou canhões. Tem na partitura. Canhões. Tem as notas lá e tem as notas de canhões. O que que são? Canhões. Tiros. Barulho de tiros. Isso tá na partitura. Uma curiosidade interessante aí. Então, aí a gente tirou... A gente fez essa junção. A gente tirou um pedaço dessa música pra fazer o ilustrativo do Napoleão. Uhum. Toda vez que apareceu o Napoleão, a gente colocava, inclusive contando toda a história do contexto dele na França e tal, com os canhões. Então, são épocas diferentes, são situações diferentes, né? Na mesma hora que você tá falando ainda da invasão, das grandes conquistas napoleônicas antes da Rússia, mas a gente coloca um pouquinho pra fazer esse humor. Então, a gente fez a pesquisa e o Ju reproduziu a música por instrumentos virtuais. Ele... A gente não pegou na internet porque fiquem espertos, mesmo estando na internet, não quer dizer que seja domínio público. Uhum. Uma orquestra tocou. É um respeito com a orquestra. Só uma ressalva aqui. É conhecido como Overture, a música do Tchaikovsky. Overture, né? Isso. Então, o Ju reproduziu, a gente colocou. Então, são uma música de uma época diferente, mas que retrata o contexto meio ironicamente dessa... Sobre a vida do Napoleão. Né? Uhum. E da mesma forma, a gente fez as outras... A gente tá fazendo o caminho contrário, né? A gente vai falar um pouco da trilha sonora e depois vai entrar na obra. E a gente fez outras coisas, né, Ju? A gente colocou o... Não é uma xixe? Como é o nome, Ju? Tem um pequeno lundu lá. É um lundu meio machixe. Não é tão definido, porque na época também tinha essa transição do machixe, lundu, choro. Tava muito indefinido ainda. Porque o lundu e o machixe era a música do povo, né? E tal. E o... Quando entrou o choro, na verdade, o choro, ele é aquele pessoal que estudou a música de fato que começou a pegar o machixe e o lundu e misturaram e fizeram o choro. Então, ali é um machixe meio choro, meio lundu. É. Mas é bonito. E com o instrumento que é o... O cravo, né? O cravo. O cravo. É bonito, porque quando se fala só dos portugueses, só tem o cravo. Quando vai mesclando com o Brasil... Aí entra a África. Entra a África, então não sei o que. Entra mistura. E o português também. É, vai entrando os elementos os elementos percussivos, né, Ju? Isso. E a gente vai correndo isso. A gente começa primeiro só com a... Com o cravozinho. Só com o cravozinho. E depois tem a parte percussiva que foi feita pelo Rafael De Falco aqui. O Rafael De Falco. O nosso cabeludo... É o único cabeludo que tem aqui na produção, mas na realidade... Careca cabeludo. O nosso técnico falou assim pode falar, careca cabeludo. É o nosso careca cabeludo. E o... Aí tem essa mistura. A outra trilha sonora que eu quero ressaltar é o fado pro... pro Dom João. Isso. Que é... Tá tocando aí. Vocês não vão querer me ouvir cantar olhando, é horrível. Mas é... É o fado. O fado. O famoso fado. E uma música espanhola pra... Calota Jaquina, que ela é espanhola. Sim, sim. E ela era do sangue, né, Daniel? E ela gostava, né? Gostava. Disso, viu? Então, antes de a gente entrar na história, cara, eu preciso falar do Laurentino Gomes. Sim. Né? A gente falou um pouco da trilha, vamos falar do Laurentino. Laurentino é esse paranaense, ele nasceu no Maringá, Paraná. Vocês sabiam disso? Paraná? É. Sim, eu sabia, porque... Vou te contar uma coisa antes de tudo, olha só. Quando surgiu a oportunidade de fazer o livro 1808, remetendo a um pouquinho do que eu dizia no começo do nosso pote-papo, eu falei, eu também vou fazer uma pesquisa sobre de que se trata, né, detalhadamente o livro e tal, pra tentar conhecer e conhecer também o autor. E por ele ser jornalista, eu também ser jornalista, me interessou bastante, enfim. Então eu fui me aprofundar também a respeito da figura do Laurentino, né, que é super premiado, muito por conta desses trabalhos, né, principalmente dessa trilogia dos livros 1808, 1822 e 1889, mas eu confesso a você que de cara, quando eu fui fazer uma pesquisa, eu tomei um susto. Por quê? Eu encontrei no caso uma, vamos dizer assim, uma classificação de um historiador, não é um historiador brasileiro, era um historiador português, Arthur Lacerda, acho que era esse o nome, e falei, poxa, vamos tentar ver o que que os historiadores, porque na minha cabeça, no meu fraco modo de pensar, eu falei, bom, se é história, né, os historiadores, eles vão abonar, valorizar, enfim, vão curtir essa ideia. E era um historiador português falando assim, muito, muito, muito mal, tecendo as piores críticas possíveis a respeito do 1808, que foi justamente o primeiro trabalho que eu gravei. Não, olha, é um livro ruim, porque tem uma inclinação lá, ele quer fazer uma coisa comercial, mas é muito amador, porque mostra uma imagem negativa de Portugal. Eu vou te falar uma coisa, que aquilo, em lugar de me fazer ligar para você, para o Clayton, aqui para a Toca Livre, e falar, olha, pensando bem, eu não vou gravar, não, vê uma outra coisa aí para eu fazer, aquilo me desafiou, e me instigou mais a querer fazer o negócio. Por quê? Porque quando existe uma crítica desse modo, né, tão pesada, me provocou o desejo de conhecer mais a fundo, né, os detalhes, para justamente tentar entender se tudo aquilo que o camarada falava se fazia sentido ou não. O que ele falava, por exemplo, na crítica dele, que depois eu fui analisar com a minha percepção. Por exemplo, falava, ele quer mostrar que, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro era ruim porque estava cheio dos portugueses e que o pessoal era, sujava a cidade, não cuidava e não sei o quê, e tudo isso a partir da ótica de viajantes, ou seja, ele acreditava em viajantes que ele não sabia sequer a história. Primeiro que é mentira, porque o Laurentino ele tomou um cuidado muito grande, inclusive, na hora de colocar esses, trazer essas figuras dos viajantes para dentro do livro, ele sempre fez uma apresentação de quem, por que a pessoa veio parar no Brasil, em que circunstância. Ele mostra a fonte. Tinha uma bibliografia bem extensa de cada um desses viajantes. Então, assim, não é assim, ah, o Daniel estava passando pela Avenida Paulista e tal, tá, mas não, era Daniel. Quem é o Daniel? O Daniel é esse que já fez isso, que é formado nisso. era muito detalhado. Então, assim, mostra, já quebra aí um argumento totalmente equivocado do nosso amigo português. Sua amiga portuguesa. Português. Dessa história de dizer que, que, simplesmente, ah, tá, você está jogando pela ótica dos viajantes e tal, mas não eram quaisquer viajantes, né, eram pessoas que faziam, de alguma maneira, parte, né, que estavam ligadas diretamente a corte portuguesa. A corte portuguesa, né? Então, e tem uma particularidade, assim, já que você falou, Daniel, assim, os acadêmicos, mais acadêmicos, principalmente os jovens acadêmicos, eles não gostam do Laurentino Gomes, né? O Laurentino, ele não é um historiador, ele é um jornalista e certificativo. Sim. E isso é incrível, porque, na realidade, ele, ele é o cara que vai, ele foi até a universidade de, de, acho que na Inglaterra ou no, nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar, uma universidade XPTO lá, ele ficou um ano trancado, só lendo. Sim. Ele é um cara que estuda e revê mesmo. É, existem historiadores famosos, como a, a Lília Schwartz, que fez pela, que escreveu Pelas Barbas do Imperador, famosa história do Dom Pedro II, que é uma história, aí ela assim, ela é uma antropóloga, historiadora, XPTO, ela tem um puta respeito pelo Laurentino. O que você tem que entender é que você não vai ver com profundidade, é, cada personagem, porque é muito difícil. o, existem livros da Calota Joaquina que dão mais de 800 páginas. É, mas em contrapartida, o cara que estudou na escola, por exemplo, esse período, vai encontrar muita coisa. Muita coisa! O cara que não se, por exemplo, na escola, a gente fala, passaram pra você assim, ah, o que aconteceu foi que Napoleão tava tocando terror e o pessoal debandou pro Brasil, aí eles passam por cima assim. Passam? Por exemplo, eu nunca estudei a fundo esse período do Brasil, eu aprendi bastante com o livro do Laurentino. Não, eu aprendi com o Laurentino Gomes, no 1808, quando começa a reestruturação da corrupção no Brasil. Né? E isso me dá margem de pensar... Ou a institucionalização. Eu tava tentando procurar essa palavra. Fala pra mim de novo, Ju. Institucionalização da corrupção. É, verdade. Vamos botar na legalidade a corrupção. Vamos fazer funcionar. É impressionante, assim, a gente só vai falar de 1808, porque é muito, um dia a gente fala do 22 e do 89, mas o 808 e o 22 e o 89, a gente descobre que a corrupção no Brasil foi uma coisa muito bem armada. Sim. que pendura até hoje. É difícil de desatar esse nó aí. Nossa senhora! Me dá um... Daniel, me deu um desespero. Foi tão bem amaranhado o negócio, bem amarrado, que estamos aí até hoje nessa, né? Estamos até hoje. O Dom João, ele vendia cargos públicos. Uhum, exatamente. Títulos de nobreza, ele vendia. E isso perspassou ao longo do tempo, né? Né? Na trilogia, a gente vai falar mais de 1808 hoje, mas na trilogia você encontra ainda muito disso, como a gente sabe que existe até hoje, né? E mesmo assim, tem uma frase que ela é clichê, todo mundo já deve ter escutado, que é contra fatos, não há argumentos. O cara é jornalista, ele trabalha com fatos. Então, ele está trabalhando com a verdade, com aquilo que ele pesquisou de maneira bem aprofundada e trouxe para dentro do livro. Então, o que ele encontra, o que o leitor e o ouvinte recebe ao escutar o audiolivro 1808, tem as informações. Se elas são depreciativas ou se elas são abonadoras, depende do fato. Se o fato, vamos dizer, de fato, é depreciador, né? Porque foram feitas uma série de coisas muito equivocadas desde sempre, né? Desde a chegada da família portuguesa, da Corte Portuguesa ao Brasil, ora, não tem o que colocar lá, vai falar o contrário? Não, se a gente trabalha com a verdade, é a verdade que está lá, porque ela está baseada em fontes fidedignas, né? Para... Que acabam... A medida que você vai escutando, realmente, vão fazer alusão a pensar assim, olha, isso aqui era um escárnio, o pessoal era... Não, todos os escarnecedores, tinha muita gente bagunçando o coreto. Mas é porque tinha, vai fazer o quê? Mas sabe qual o que que pega? Porque ele tem uma leitura, ele tem uma escrita acessível a todos. Sim. Você lê, por exemplo, o... Ah, vai lá, novamente, o trabalho da... Pelas Barbas do Barão, que eu já li, da Lilia Schwarz, é um livro grosso, bem detalhado, bem específico, mas tem coisas ali que estão na cabeça do acadêmico, e o acadêmico passa por cima achando que qualquer um vai entender, da mesma forma que ele entende. Né? Sim. Não tem uma didática, né? A Lilia, se eu não me engano, ela é professora na USP, tem uma cadeira de antropologia na USP, eu não sei, eu posso estar falando alguma besteira, e na realidade, não quero falar para denigrir ela, que ela é uma pessoa muito importante na história do Brasil, mas eu estou falando que a linguagem dela, às vezes, você tem que pegar outras fontes, que é interessante, lógico, você aprende cada vez mais, mas não é urgente, principalmente para uma população necessária de aprender, de uma forma muito mais simples, e muito mais didática, e explicativa, e optativa também. É, depende do que você busca também, né? É. Se você quer ser um historiador, aí você vai ler de tudo, agora se você quer aprender sobre aquele período, sem se aprofundar, né, que você não tem tempo. mas eu acho o 1808, por exemplo, uma leitura obrigatória para quem faz história no colegial. Sem dúvida. Eu acho, não sei por que eu acho. Sem dúvida. Porque ele é simples, ele é rápido, ele é uma leitura rápida, ainda mais agora que tem um audiolivro. Sim. Um belo de um audiolivro, de passagem, narrado por Daniel Vidal. Olá. Olá. Olá, Brasil. Olá, Portugal. Olá, Portugal. Olá, português. Olá, historiador português. Olá, historiador. Um grande abraço para tu, para ti. Para ti. Para ti. Então, quando, aí você, agora que você tem uma leitura super acessível, é um belo introdutório para um debate dentro da sala de aula para poder entender onde está essa corrupção encrustada dentro dos nossos valores e raízes. Antes mesmo de você chegar no raízes do Brasil, do pai do Buarque, do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chiquinho, é Chiquinho porque ele é muito íntimo, sabe? Chiquinho é pessoal. Há de ser famoso desse menino aí. Ah, o Chiquinho Buarque? Ele faz umas musiquinhas boas, né? Tá aí, inclusive, quebrar a mística que ele enriqueceu com a música. Não, ele sempre foi rico, né? E ele sempre foi uma pessoa importante na revisão da história do país porque ele sempre foi um intelectual também, né? Tanto o Chico Pai... O pai não era Chico, né? O pai era Sérgio. Sérgio. Tanto o Holanda Pai como o Holanda Filho. O Holanda Filho. É. E o que é legal é que o 1808 ele tem que entrar, eu acho que pode entrar nesse momento que você introduz a história do Brasil pra parar com aquela merda de ensinar sobre as capitanias hereditárias que ninguém mais aguenta. Ninguém mais entende aquela merda. Ah, o Brasil... As capitanias eram antes, né? Já tinha instaurado as capitanias quando o... Mas você aprende no primeiro, no segundo e no terceiro colegial. É, só fica nisso, realmente. Capitanias hereditárias você ouve muito, né? Caraca! Se não aprendeu, não aprende mais, né? Não aprendeu, não aprende mais, viu? É realmente... É como eu falei, essa parte da história, por exemplo, eles passam meio que por cima. Napoleão, guerra, Êxodo da Família Real pro Brasil e Banco do Brasil, alguma coisa assim, pronto. E só falar da porra da cana-de-açúcar. Parece que o Brasil só ganhava, lucrava com cana-de-açúcar. Não, ele lucrava também com uma coisa muito cruel que era a escravidão. Sim. E quando o Laurentino fala da escravidão, ele dedica todo um capítulo só pra falar dela e outras partes pra falar mais dela. É. Né? Sim. Ele vai fazer agora outra trilogia, né? Outra trilogia sobre a escravidão. A respeito da escravidão, né? É. Porque é muito forte isso. E a gente não aprende no colegial. Ah, os escravos no Brasil. Aí mostra aquela imagem de desenho dos escravos. Sempre aquela pintura clássica do escravo pegando a comida debaixo do navio negreiro ou em um pedaço do navio negreiro do Castro Alves. E morre. Ninguém mais fala nada. É. Aí fica uma discussão no futuro, falando, não, mas os negros também escravizavam sem entender a porra da história. Por quê? Porque foi um déficit no aprendizado no colegial. Sem dúvida. E é por isso que é importante a gente falar a respeito desse trabalho, especificamente do 1808. Até por esse trabalho ter sido feito por um jornalista e se tratar de uma investigação jornalística, por assim dizer, no jargão do meio, a redação dele é de uma leitura muito fácil. Então, assim, isso eu posso falar até pelo lado do... Do jornalista. Do locutor e do jornalista que estava do lado de cá. Tem trabalhos que profissionalmente eu vou fazer que talvez eu encontre mais dificuldade em relação ao texto, talvez por essa falta de didática, né, de querer usar uma linguagem muito rebuscada do que a facilidade que eu tive em fazer esse trabalho do 1808. Justamente porque é muito agradável. Cada palavra parece que vai saindo da sua boca com naturalidade. Cada frase, enfim, cada frase faz você imaginar de fato aquilo que você está falando para tentar passar para a pessoa. Então, assim, isso é para quem lê o livro e é garantido para quem escuta também o audiolivro. Você entende e apreende todas as informações com muita tranquilidade. A leitura é fluente mesmo. Mas eu vou babar o ovo ainda do Daniel, o Jussa. É o seguinte, o Daniel, isso tem muito a ver também com a sua qualidade narrativa. Tem, claro. Tem outros trechos no YouTube que a gente encontra direto e vai derrubando porque os únicos que tem direito do 1808 em audiolivro é a Toca Livros. Então, não grave. Se vocês tiverem ouvindo, não grave, gente. A gente vai derrubar. É muito ruim. Mesmo com uma leitura fácil, eles não discorrem. Mas isso, a gente já passou, a gente está falando do 1808, senão a gente vai ficar falando disso. Parabéns, parabéns de novo, Daniel. Obrigado mais uma vez de novo. Depois eu te dou um cachê, valeu. E eu queria falar de duas figuras muito interessantes que recheiam a obra com um certo humor, mas de um certo humor que dói no coração porque a gente sabe que vai fuder o Brasil. É a Calota Joaquina e o Dom João. A gente tem um príncipe medroso. Sim. Depois ele vira imperador, mas é um príncipe. Gente, ele vira imperador porque não sei se vocês sabem, no Portugal o título era só de rei, de império. porque além de Portugal existia o Brasil, a Moçambique, né? Eu não lembro das terras, mas tinha terra na Índia, tinha terra... Então ele tinha um império, tá bom? Só pra gente entender aí. Ele vira imperador e tal, era um cara medroso que não se banhava, que vivia com uma coxinha de galinha no bolso. Ó, eu tenho certeza que o historiador português se escutar isso aqui vai te mandar um e-mail. Não, fala que a mãe... Porque você tá falando que ele ficou imperador porque a mãe ficou louca também. Aí ele vai ficar... É, mas se você parar pra pensar... A mãe louca, o filho medroso, a mulher... A mulher doidona, a doidona... Não, e a calota de Joaquina era da putaria. Ela era do rock. Era do rock. Era rock and roll. Era do... Era a frente do seu tempo. Era a frente do seu tempo. Eu acho super interessante, eu acho legal, porque você fala tanto das amantes dos reis, dos imperadores, de repente a gente tem uma imperadora que tá além disso. Ela tinha um apetite sexual que tava além... Hã? Imperatriz. Imperatriz. O que que eu falei? Imperadora. Imperadora, caralho, desculpa. Não vou cortar, vai assim mesmo pra entender que o Google... A vida é assim, a vida é cheia dessas. Mas a imperatriz, a imperatriz, a calota Joaquina, a rainha, né? Ela... Ela tinha um apetite sexual, que é muito interessante, porque ela não se privava dentro de uma sociedade que só dava valor pras conquistas dos reis, o machismo, né? É. E ela... Comum naquela época, inclusive, né? É. Eles tinham uma obrigação mais protocolar do que, né, vamos dizer assim, de matrimônio, né? Sim. É isso mesmo. Um vivia num canto, outro vivia no outro. Por esse interesse aí, real mesmo, né? De aproximar os reinos. É isso. Ela tinha 12 anos quando casou com o imperador, não é isso? Com 12... Exatamente, 12 anos. Com o príncipe, que era príncipe ainda. Ela estava na... Vamos dizer, estava numa tenra idade, né? Isso. Na realidade, ela saiu de lá, acho que com 10 anos. 10 anos? Aos 10 anos de idade. Eu acho que ela casou com 10. É, ela se casou bem novinha. Escuta um audiolivro aí, descobram. É comum, velho. Comum, na época é comum. E na noite de nupes, ela arranca um pedaço da orelha do... do Dom João. É muito bom. Quem nunca, velho? Quem nunca? Quem nunca, né? Com uma orelha na hora da... Você já perdeu uma orelha? Eu já perdi as duas e voltei com elas de novo. Está tudo aqui. Então, aquela história do Mike Tyson era a noite de nupes? Não sei. Vai saber o Van Gogh também. Deve ter sido, hein? É, a orelha parece que é um prato cheio aí para a história da humanidade, né? Então, é muito louco. É uma menina que cresce no meio de uma corte que não é a casa dela, tal. Sim. Mas era muito... Era inteligentíssima, né? Desde cedo, né? Aprendeu o idioma, aprendeu a história. Andava a cavalo. Manjava muito de etiqueta, né? Inteligente e independente, né? Importante isso na época. É. Andava a cavalo. Deu um golpe no Reino de Portugal anos depois, junto com um filho mais novo ou mais velho. Eu não sei se o Dom Pedro era o mais velho. Bem, enfim. Tem que ouvir o 1822, gente. E andava a cavalo e era forte enquanto o Dom João era um grande banana na visão aí dos historiadores. Mas o quadro reflete muito isso. Vocês já viram imagens do Dom João? Sim. Aquela cara de coxinha. Sim. Nossa, ele tem cara de coxa de frango. Né? E os caras da época escreviam mesmo que ele era uma pessoa frágil, medrosa. Tem uma cena que eu adoro, Daniel, que tem no livro que você narrou. Que ele tem um... Acho que ele tem pugões ou algum tipo de sarna que ele pega no corpo e ele tem que tomar banho de mar. E ele tinha medo de caranguejo. Ele manda construir uma banheira de metal, de cobre, sei lá o quê, pra colocar no meio do mar pra ele entrar na água. Pra ele poder entrar, né? Olha isso. Se protegendo. Que coisa. Mas o legal é isso, né, Daniel? O 1808, ele mostra a história do Brasil mesmo. O que é essa miscelânea do Brasil? Eu achava, por exemplo, essa coisa do Dom João, eu achava que ia... Essa imagem de medroso foi aquela coisa superficial da escola que tinha me mostrado. Mas não. Até dos filmes, né? Ou do filme, né? Até dos filmes. Quando chega no livro, você fala, não, é isso mesmo. É. Eu concordo com você, Juscelino. Eu também tinha essa impressão. Foi até por isso que eu fui buscar me aprofundar na pesquisa em relação ao trabalho e tal, pra poder... E o que me instigou a querer conhecer a história e narrá-la, falei, poxa, será que tem uma visão diferente do que a gente viu tanto nos livros, na época da escola, quanto nos filmes, principalmente? Será que o filme não estava sendo um pouquinho de chocarrice, sei lá, meio panfarrão? Para alimentar a fantasia, para deixar a coisa mais engraçadinha e tal. Mas, pelo contrário, né? Todas as fontes ou esses viajantes aí que foram usados como fontes, né? Para poder compor toda a pesquisa, toda a história, eles sempre remetiam a esse comportamento bem... Como é que eu posso dizer? Bem diferente, né? Para não falar que eu estou depreciando ninguém aqui. Para o português não ligar para você. Para não receber um WhatsApp aqui. Mas o Napoleão, no seu leito de morte, disse que foi o único rei que o enganou. Que enganou ele, né? Exatamente. Fugiu, fugiu. Isso mesmo. Fugiu, ele foge. Ele foge. Ele deixa o país. Cara, calma aí. Os caras vão me pegar, vamos fazer uma viagem às pressas, né? Ser o maior mérito na vida. Foi fugir. É ser um bom fugidor. Fugitivo. 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 Mas, Daniel, eu fico imaginando ter aquele filme, né? Com o Marco Nanini e a grande família do Império Português. Tem uma Nanini e a Marieta Severo fazendo... A Calata Joaquina fazendo deslumbrantemente bem. Maravilhoso. É muito fudido aquilo. E tem uma cena que no livro também conta, né? Que eles saíram às pressas à noite e aquele desespero das pessoas correndo à rua. Se não foi assim, eu espero que seja, porque é muito ridículo. É. E esse lado ridículo, eu acho muito... O que eu gostei também foi a logística da viagem. É? Que ele detalha. Isso aí foi uma coisa que eu nunca tinha. Sim! Eles falam das pressas, mas estava tudo encaixotado. Sim, tinha ponto de encontro quando se desperdesse, né? Teve um desvio de rota no meio lá. O tesouro português encaixotado, as obras de arte encaixotadas, tudo vindo para o Brasil. E a gente devia ter ficado com essa porra porque é nosso. Levaram o ouro no início lá. Levaram para o Brasil, pegaram o tinta, com essa porra. Porra, caraca! E aí, assim, nesse sentido, não que isso seja uma forma de você... Como é que eu posso dizer? De você instituir o bullying, entre aspas, como uma coisa certa. Mas é que a gente levou tanta porrada que aí, quando chega um autor de um trabalho de investigação jornalística e fala que era uma rainha louca e chama lá o... O príncipe medroso. O príncipe de medroso e etc. E a corte corrupta. A corte, num todo, ele faz esse tipo de... usa esse tipo de adjetivo, né? Quem garante que não pode ser até uma defesa nossa, né? Para quem foi tão achincalhado, teve tudo, né? Levado por tanto tempo. É meio que natural. Chega uma hora que você quer dar um basta, que você começa a agredir também, a meio que partir para a ofensa. Não acredito que esse seja o caso, né? De maneira alguma. Foi um trabalho investigativo e ficou claro. Foi uma maneira de dar um adjetivo que qualificasse. Eu, sinceramente falando, acho que rola até um eufemismo, porque se fosse para se basear ali, para dar um título, se baseando em toda a pesquisa que foi feita, em tudo que se descobriu, em tudo que se percebeu, enfim, em tudo que de fato aconteceu, poderia se falar mais coisas em cima disso, né? Coisas até mais pesadas, né? É, o interessante é a gente saber também, assim, até voltando nas capitanias hereditárias. Você não faltou na aula, já vi. Eu não faltei. Nota 10. Existe uma coisa que a gente não aprende na escola, assim, quem é que veio para as capitanias hereditárias? Não eram o creme-la-creme da corte portuguesa. Não, não. Não, eram as piores pessoas que viviam em Portugal, que eles... Eram família com grana. Não sei se eram nobres, poderiam dizer nobres. Alguns nobres, outros não. E vieram para o Brasil e a corte portuguesa, eles não... Ele não faz o convite, ele intima. Você vai para o Brasil e vai trabalhar lá. E a cabeça do português que vem é exatamente essa. Cara, eu vou lá, eu vou conseguir o máximo de grana que eu tenho porque eu quero cair fora. Então, na realidade, durante muitos anos, até depois quando descobriram o Moro, lá na sua terra, lá, né? Porque o Vidal é... É mineirinho? Sim. É mineirinho? BH? Minas Gerais. É. Nas Minas Gerais, descobriram ouros, tal, essa coisa toda. O que eles mais queriam era explorar, chupar o que o Brasil tinha até o último talo e cair fora. E a corte portuguesa faz isso também. Ele vem para o Brasil com o intuito que as coisas melhorem em Portugal. Enquanto isso, de uma certa forma, sim, trouxe alguns benefícios, sim, porque nenhuma corte ia viver aqui sem o mínimo de condição que eles já estavam acostumados. Então, foi inaugurado o Impresso no Brasil. Sim. Né? Ah, o... Ah, sim! Espirrei. Ah, sim, crime, meu filho. O Atim. Ah, Tim. O Impresso no Brasil, a correspondência no Brasil melhorou. Sim. O Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Isso na escola a gente passa, é o que eu falei. Eles vieram para o Brasil, tiveram que se adaptar e teve o Banco do Brasil. Acabou. A gente já sabe da história. É, o... Se firmou a soberania de Portugal em relação a alguns... Alguns territórios brasileiros, né? O território da Prata, o Uruguai uma hora foi nosso e depois não foi. Apesar que eles estão bem melhores, a gente podia se dar o Brasil para o Uruguai, até para tentar corrigir um pouco o Brasil. E o... A região do Norte, né? A região do Acre, essas coisas todas só são... Só são parte do Brasil hoje, só são os Brasis dentro do Brasil, porque a Corte Portuguesa esteve aqui no Brasil. Sim. Né? Isso... Soube da manutenção disso, né? Soube da manutenção. Então, isso é muito... É... De extrema valia também a gente saber o Rio de Janeiro, a valorização do Rio de Janeiro. A primeira parada foi em Recife? Foi em Salvador. Foi em Salvador. Foi em Salvador, é isso. A cena é engraçadíssima, porque deu uma crise de piolho e tiveram que raspar a cabeça de todo mundo. É, as cartas, né? As cartas são bem legais. É, as cartas são incríveis. E eles vêm com aqueles turbantes na cabeça. Aquele calor aqui, né? Aquele calor do infeliz. Então, é isso que eu falei, as condições, né? É isso que eu falei, essa... Detalhar mais como foi a viagem, como foi essa transição, assim, é meio tenso, né? Nossa... Como nas escolas falaram, eles vieram para o Brasil. Ok, um êxodo. Não, e assim, apesar de existir essa visão a respeito do então príncipe regente de que ele era medroso, vale ressaltar que em pouco tempo, em coisa de 30 dias que eles estavam, eles realmente chegaram em Salvador. E apesar do pouco tempo, isso aí não impediu o Dom João de tomar algumas decisões que eram fundamentais para conseguir destravar a economia brasileira, porque o negócio estava parado por aqui, né? Então, enfim, ele fez uma série de coisas, abertura de portos, enfim. Ele teve grandes iniciativas, sim, louváveis, né? De fato. Então, é válido dizer. Eu me lembro bem que dentre algumas coisas que ele fez, ele fundou uma escola de cirurgia na Bahia e foi, vamos dizer assim, a primeira faculdade de medicina do Brasil. Então, sim, coisas que não existiam no nosso país na época, ele já chegou e já colocou a coisa para fluir, colocou a coisa para andar. Então, assim, por isso que eu digo que, às vezes, o lance de se dizer que é medroso e tal é um adjetivo que talvez possa parecer depreciativo, mas, por outro lado, talvez esse medo ou essa característica dele de ser um cara que pensava um pouquinho ali antes de agir, porque tinha medo, fazia com que, no final das contas, ele tomasse algumas decisões que eram válidas para a nação brasileira. Não vamos, de maneira nenhuma, depreciar, pelo contrário. Vamos falar do que é verdade, do que foi feito de bom e do que, infelizmente, nem de tão bom e que, infelizmente, acaba perdurando aí até hoje. É, ele reestruturou muito as estradas, tem as estradas de pedra que ele fez, ele ligou muito norte com sul, tem esse percalço também, né? Em São Paulo, ele fez a grande ligação da capital de São Paulo com Santos, muito também para o Dom Pedro ir lá abulinar a Marquesa de Santos. É, ou só para isso. Ou só para isso. Isso vai entrar no 1822, mas, voltando ao 1808, essa coisa mesmo, assim, como, de repente, a corte portuguesa também mudou a cara do Brasil, né? O que seria da corte portuguesa se... do Brasil, se a corte portuguesa não viesse, né? Mas o... até para a gente dar um... uma finalização aqui no podcast, no TocaCast, é... escutem o 1808, né, Daniel? Sim. Eu... a trilha sonora, realmente, o Daniel tem razão, está impecável, a gente poderia falar, fazer um TocaCast só para falar da trilha sonora do 1808. Tem outros elementos sonoros muito bacanas, a gente fez uma trilha para falar da viagem do mar, a gente fez um toque africano de lamentação para falar da escravidão, né? E, acima de tudo, o desempenho do... a performance do Vidal em trazer o tom jornalístico que o Laurentino Gomes colocou. Isso. Né? Está de parabéns, viu, Vidalzão? Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez. É, mas qual foi a sua impressão ao ouvir, o Ju? O Ju, eu sou muito suspeito, eu escuto muito, né? O Ju escuta menos porque ele tem... ele está muito em volta com outros projetos aqui da Toca Livros e o canal dele da Musicalha. Vejam, Musicalha, vocês têm tudo a ganhar. Tudo a ganhar. Tudo a ganhar. E o que é que você sentiu aí, ouvindo? Olha, eu acho que realmente casa com o texto, como eu falei. Essa facilidade, essa fluidez do texto vem junto com a voz do Daniel, né? Acho que é uma coisa que se casou pelo fato de ser jornalístico e pelo fato do Daniel ter essa cara de rádio, né? Um cara que veio do rádio. Porém, o Daniel ele dá um tom a mais de interpretação, né? Então, é uma cozinha a mais além do rádio. Vamos dizer assim. O Daniel, ele está passando do rádio. Ele é mais... O cara do rádio, geralmente, ele vem e fala melhor, ele se dá bem com o microfone. Só que, no caso do Daniel Vidal, ele vem e fala bem o microfone e ele dá o tom, dá o tom certeiro daquela história. Eu acho que ele está se tornando um grande narrador de audiolivro, né? Obrigado. Hoje temos o grande narrador de audiolivro no Brasil, é o Daniel Vidal. Eu não sei se você já te falaram hoje, Daniel, mas parabéns. Obrigado mais uma vez. Olha, diante de tudo que foi dito e do que vocês falaram agora, eu só posso convidar, né? Quem está nos escutando nesse momento a ouvir a história, né? Através do audiolivro 1808. Por conta de todos esses detalhes, mas resumindo, é uma história muito rica, vale a pena a gente conhecer as nossas raízes de maneira tão profunda como foi feito aí pelo brilhante Laurentino Gomes e com essa trilha sonora que como a gente já comentou aqui, ela contextualiza, ela é totalmente customizada, personalizada para que você que vai escutar esse trabalho tenha essa percepção do momento, né? Do que se vivia, do que se ouvia naquela época para que você possa realmente fazer parte desse ambiente, fazer parte da história do nosso país. Muito bem, gente! Esse é o recado de Daniel Vidal aqui nos estúdios da Toca Livros, da TocaCast, fazendo o TocaCast. Escutem o Daniel Vidal, o Vidal fez outras obras muito bacanas, bem bacanas, como aquele do diabo, como é, Daniel? Daniel. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo, ele faz o caperoto, escutem. Ele fez também a biografia de Allan Kardec. Exatamente. Incrível. Ele tem um audiolivro gratuito do Arte da Guerra com a voz de Daniel Vidal. Vale a pena esse. Gente, a toda a trilogia do Laurentino Gomes. É muito livro que o Daniel Vidal fez, gente! Muito, muito livro. Muito, muito. Acho que uns 12, eu acho, se eu não me engano. Acho que já chegamos a 13. 13, toda uma série cristã. E o Daniel vai ler mais. Fiquem ligados. Opa! Tá ok? Eu gosto. Então, até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.